Câmera ligada, produtos posicionados, ação. Olá, minha filha cosmética, bom dia, bem-vindo, como vocês estão? Meninas, eu estou com esse produto maravilhoso. Ela testa e depois dá opinião para os seguidores. Uma influencer mirim, que faz tutoriais e resenhas de cosméticos. Gente, eu não gostei, eu asmei, olha esses filhinhos, que lindo, gente. Eu adorei. Eu testo o produto primeiro, né, depois eu falo se é bom ou não. Eu faço desse jeito, sempre eu faço isso. Eu posto os vídeos, aí depois eu vou e testo e falo a descrição como o produto é. A Kêmely Vitória tem 12 anos de idade e tem feito sucesso na internet com essa desenvoltura na frente das câmeras. Você provavelmente vai se lembrar dela. A criança tem uma síndrome rara, hipertricose, que faz nascer pelos excessivos no corpo. Essas fotos mostram a quantidade de pelos no rosto, nos braços e nas pernas. O preconceito contra uma criança que na época tinha dois anos de idade doía profundamente no coração de mãe. Nós já sentimos muito, assim, de ir para as festas, sair das festas chorando, pelo que ela, o probleminha dela, né. E a minha lembra também das vezes que ela ficava puxando o braço dela, porque tinha muito pelo. Em 2013, a família se mudou do Tocantins para a Goiânia em busca de ajuda e tratamento. E conseguiu. Inicialmente, as depilações a laser foram feitas pelo SUS e depois passaram a ser oferecidas por uma clínica particular. Nós temos a ajuda da Elisabeth Telles, né, mais de sete anos acompanhando o caso da Kemi, fazendo leis da Kemi. No início ela fazia de 15 em 15 dias, aí depois ela começou a fazer de mês em mês. Hoje ela está fazendo de mês em mês, ou seja, está na parte da manutenção. A Record TV Goiás foi a primeira emissora a mostrar o caso da criança. E isso permitiu abrir portas para um tratamento adequado. Eu me recordo do dia, né, nessa época ela estava com dois anos e sete meses, bem pequenininha, bem peludinha mesmo. E aí a TV Record foi mostrar o caso dela na em frente do Hospital Horácio Clínico, que foi o primeiro hospital que nos atendeu, né, que atendeu a Kemi. Então assim, foi um momento que eu não imaginei que a gente pudesse conquistar tanta coisa, tanto tratamento através da TV. Então a TV, a gente, foi o que nos ajudou muito a conquistar os tratamentos da Kemi. Então assim, é muito importante a presença de vocês em nossas vidas, muito mesmo, nós somos muito gratos à TV Record por ter nos divulgado o caso da Kemi. Dez anos se passaram e as sessões a laser continuam, mas a vida está bem melhor. Dói só um pouquinho, mas tem o resultado, né, mas ele não dói bastante. Eu penso assim, dói, mas depois tem o resultado, não vai vir mais pelo, né. E aí minha pele está lisinha hoje, nem consigo mais ver mais pelo. Não gostava de me arrumar, eu não gostava de passar batom, porque a minha aparência, eu não gostava da minha aparência. Eu me sentia muito incomodada, mas hoje em dia eu gosto muito de passar maquiagem, me cuidar da pele também, né, gosto bastante. Kemi e a mãe já vendiam produtos de beleza de porta em porta e em feiras, até que decidiram montar um espaço dentro da distribuidora da família. Sabonete, creme de pele, batom. Aí eu pensei assim, ah, que tal eu postar um vídeo, né, pra alegrar mais as pessoas, motivação, vídeo de motivação, né, postar vídeo, bom dia. Aí veio uma inspiração, sabe. E aí você começou a postar? Comecei a postar, e as meninas gostaram muito. Elas vendem pela internet e de forma presencial. O Flávio é um cliente fiel da família inteira. Perfume, batom, cerveja, tira gosto, peixe frito. E a Kemi tá sempre em firme, atendendo a gente, feliz, corre pra lá, corre pra cá. Vez ou outra, o pai da Kemi revê os momentos difíceis guardados no álbum de fotografias. Eu lembro do que a gente já passou e que a gente tá vivendo hoje. O que passou com ela aí, a rotina é grande demais, hein, ter saído do Tocantins, ter vindo pra Goiânia pra fazer o tratamento dela. Hoje em dia, quando eu vejo as fotos dela, vejo antes e depois, me emociona muito ainda demais ainda. Muitas situações marcantes vêm à memória. Na escola, as outras criancinhas, muito inocentes, e viam ela com o corpo coberto de pelo, aí não tem como não ter preconceito. E também em alguns aniversários que a gente levou ela e teve que vir embora. Mas hoje, essa família vive feliz da vida, trabalhando juntos e cheios de bom humor. O pessoal vem pra cá beber e acaba que não sai fedendo a pinga, né, sai cheiroso, né, porque acaba que compra os produtos da Patrícia. Enquanto a distribuidora do pai da Kemi funciona como um ponto de vendas e também de gravações de vídeos, aqui na casa dela especificamente. No quartinho, a Kemi foca no autocuidado. Como o tratamento resseca bastante a pele, ela não pode sair de casa sem um hidratante. O que eu mais uso é creme de pele, que não pode te faltar, maquiagem e também um protetor solar. Aos 12 anos, Kemi, que antes tinha vergonha de aparecer, hoje faz da câmera sua aliada. Mas pro futuro, ela quer mesmo atuar fora dos holofotes, como uma forma de retribuição a toda ajuda que já recebeu na vida. Eu quero ser médica, meu sonho. Então, são pessoas que me ajudaram, né, e eu também quero retribuir, que as pessoas me ajudaram, né. Então, eu quero ser médica. Muito bom de perceber o quanto que ela é grata pelo que ela conquistou, né, pelo tratamento, que ela hoje é uma pessoa normal, pelas ajudas das pessoas que no passado nos ajudaram pra gente poder chegar aqui hoje. Nós somos muito gratas à TV Record por ter nos divulgado o caso da Kemi, né, que é um caso tão raro que hoje ela tá boa, né, tá com o corpo perfeito. Foi tudo através da divulgação de vocês. É isso.